São Clemente A mais bela arte, o samba brilheu Fiz da São Clemente um retrato fiel Os traços mais finos, com a expressão de Deus Deslizam o meu papel Dever, convidei dever Pra pintar o desfile do meu carnaval A arte deu classe queimera No Brasil colonial Dom João, Dom João Tem nobres traços de inspiração E faz o rio a francesa Erguendo os pilares do saber Revolvurando as superiores de natureza Onde toda forma se mistura Na mais perfeita que tecura É a força da mata, salve seu Sebastião Onde artista e todo o povo A beleza desse chão E no tom a negritude E no índio a atitude Esplendor de uma nação É a força da mata, salve seu Sebastião Onde artista e todo o povo A beleza desse chão E no tom a negritude E no índio a atitude Esplendor de uma nação Ao ver, ao ver a minha obra na avenida Eu lembro dos artistas imortais É a facilidade da minha vida A arte nos salões, aos carnavais Hoje, quem chorava vai sorrir Os manuals vão reluzir A missão mantendo de quem ama Em bandeira acesa a chama Regria Uns duzentos anos de história Uma vida trajetória Academicamente popular A mais bela arte O samba me deu Fiz da São Clemente O retrato fiel Os traços mais finos Com as bênçãos de Deus Deslizam o meu papel A mais bela arte O samba me deu Fiz da São Clemente O retrato fiel Os traços mais finos Com as bênçãos de Deus Deslizam o meu papel Dê, dê, dê Pra pintar o desfile E no meu carnaval A arte meu braço e que espera No Brasil colonial São João Tem novos traços de inspiração E faz do rio a francesa Peguei nos pilares do saber Revolvando a super antinatureza Onde toda forma se mistura Na perfeita se mistura É a força da mata Salve São Sebastião Onde a gente tem como o outro Dois Dois Depende E Obrigado.